Você já deve ter recebido uma série de barbaridades, de mentiras, de calúnias a meu respeito. Dizem, por exemplo, que eu defendo os black blocs. Não, não defendo nenhum ato violento, nem dos movimentos sociais, nem mesmo do Estado. Também não vou liberar as drogas e não vou acabar com a polícia militar, com a PM. Isso nem cabe ao prefeito. Vamos falar daquilo que realmente nos atinge, dos problemas reais que a cidade tem. Eu vou melhorar e resolver a situação do transporte, da educação e da saúde. É por isso que eu quero ser prefeito do Rio. Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Eu quero investir no saneamento básico como forma de gerar emprego e como forma de resolver um problema que é o mais sério de todos, que é a prevenção da saúde. Não adianta você construir um hospital e do lado tem uma vala de esgoto aberta, onde essa pessoa fica doente ali, onde você hoje tem tuberculose, onde você tem doenças graves que já era para ter superado há muito tempo porque não tem casos com ventilação adequada, enfim. Meu nome é Celia, eu moro aqui há 24 anos. A nossa dificuldade aqui é em tudo, é o ônibus e é tudo. As pessoas vêm, fazem promessas e não cumprem. A gente fica esperando. E a situação fica, ó, esgoto aqui, ó, céu aberto, tá vendo? Quando chove, desce água daquele morro, ó, vem, aí inunda isso aqui tudinho, ó. Cai ali naquelas valas, céu aberto, o esgoto transborda, vem pra rua. Aqui é um lugar que tem muita criança. Estou propício a pegar uma doença qualquer. As águas descem tudo pra casa de baixo. As casas ficam inundadas. Isso aqui encheu e entupiu o cano do esgoto. O meu vaso lá dentro subia. Se nós tivéssemos um esgoto decente, eu não teria esse problema. E nosso asfalto também. Eles botaram um pedacinho de asfalto lá, botaram outro pedacinho lá, e isso fica assim, esse chão. Quando chove, isso aqui é lama pura. Muito barro, muita lama. Quando vai pro ônibus, tem que levar um pano, pra poder limpar os pés, pra poder pegar o ônibus. E quando não chove, é essa poeirada. Quando os carros passam, joga aquelas poeiras tudo do chão pra gente, com problema de pedra e tudo isso. A Marli, quando eu vim morar aqui, ela já morava. Ela é uma das moradoras mais antigas desse lugar. Todos os moradores, o esgoto vai pro mangue, que acaba prejudicando a natureza. O cano da cozinha, do banheiro, tudo corre por aqui. Saneamento básico, zero, nenhum. Eles querem que nós preservemos a natureza, mas não querem dar condições pra gente pra isso. Nós nos consideramos um povo esquecido, porque as pessoas vêm aqui, vêem a situação do lugar e não fazem nada. A gente se sente humilhada, se sente desprezada, sabe? Nós estamos acreditando no Freixo. Eu vejo que ele tem umas ideias boas, umas ideias bem amplas. Isso vai ser bom pro meio ambiente, vai ser bom pra saúde dos adultos, vai ser bom pras crianças, vai ser bom pra população. Que ele venha e fique. Freixo tem propostas possíveis para melhorar a sua vida. Fazer obras de rede de esgoto com mão de obra local, gerando emprego perto da casa do trabalhador. Garantir 100% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto na Zona Oeste. Criar a tarifa social, com desconto para o consumo de água nas áreas mais pobres. Nos últimos anos, virou rotina casos de corrupção na saúde. Isso vai acabar. O dinheiro do seu imposto não vai mais pra bolso de políticos. Vai ser usado pra reformar os hospitais, pra contratar médicos, principalmente os especialistas. E pra acabar com as filas das cirurgias. O dinheiro da saúde não é pouco. 5 bilhões. Pra onde foi esse dinheiro? Sem corrupção e com trabalho sério, você vai ser tratado com dignidade e respeito. Nas clínicas de família e nos hospitais. A gente queria ouvir um pouco de vocês sobre a situação da saúde. A minha experiência é o seguinte. Eu sempre usei muito o SUS. Meu pai morreu com gota. Minha mãe morreu na máquina fazendo hemodiálise. Tudo porque os tratamentos foram tão lentos que acabou levando a óbito. Hoje mesmo, às 10 horas da manhã, eu fiz uma ultrassonografia na mama. Há seis meses foi achado o nódo. Eu só consegui a ultrassonografia hoje. Até a mamografia eu só consigo de quase de 2 em 2 anos. Porque marca, aí eles esperam pra chamar. Uma coisa que seria anual. Também tem o caso da minha mãe, que ela tem uma síndrome no ombro de ligamento. Ela até conseguiu ser atendida na clínica da família, tudo certo. Mas o médico indicou uma fisioterapia. A gente mora na Praça da Bandeira. Só que ela foi indicada pra fazer em Olaria. E ela trabalha em Laranjeiras. Então é um turismo no Rio de Janeiro. Que ela inclusive foi lá questionar por que é tão longe. E tudo mais. Eles falaram, a gente não pode fazer nada. Quem escolhe é o CISREG. O que vocês pretendem fazer quanto a isso? Você sabe, Ana, tem um problema assim. O CISREG quer dizer, pra quem não sabe, é sistema de regulação. A ideia do CISREG não é ruim, mas ele não funciona. Porque lembra antigamente? As filas eram todas nos hospitais. A fila agora está no computador. Mas você continua sem ser atendido. Tem que aumentar o número de leitos. Aumentar o número de especialidades, especialistas nas clínicas. Pra poder fazer com que esse atendimento seja mais rápido. E tem que pensar também nessa questão da mobilidade das pessoas, né? Onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, isso também tem que ser levado em consideração. Tem que ter concurso público, tem que ter transparência com o recurso que a gente vai usar. Mas na verdade, o que a gente chama de saúde é toda a sua qualidade de vida. Todo lugar que você mora, a qualidade da sua moradia, tudo isso é saúde. A saúde não é só o hospital que tem ou que não tem vaga, que consegue ou não atender. A saúde é a nossa vida. 27% dos moradores do Rio não vivem com saneamento. É muita coisa quase, entendeu? E principalmente nas favelas, principalmente na periferia. A cada R$ 1,00 que a gente investe em saneamento básico, são R$ 4,00 que se economiza na saúde pública. E educação em saúde também é educar pra prevenção, né? Então, especialmente nesses casos da saúde da mulher, se for investido em prevenção, em realização de exames periódicos nos prazos, Se for garantido às mulheres, efetivamente, essa prevenção, pra compreender que ela precisa realizar, por exemplo, mamografia depois de 40 anos, uma vez por ano, Isso tudo também vai prevenir depois outras doenças que o Estado também vai ter um custo maior para curar, né? Para tratar aquelas pessoas. Freixo tem propostas possíveis para melhorar a saúde. Intervir no SISREG para acabar com a fila de consultas e cirurgias. O principal desafio a ser imediatamente resolvido é o das epidemias. Zika, dengue, chikungunha. Nós temos que falar a verdade pra população, dizer que haverá problemas e nós já estaremos preparados pra enfrentar esse problema. Só uma liderança como o Marcelo Freixo terá a capacidade de fazer isso. Eu não tenho a menor dúvida que o governo Marcelo Freixo será capaz de melhorar muito a saúde. É uma concepção de saúde com melhores condições de vida e de trabalho. É a saúde sendo vista na perspectiva das desigualdades sociais. Eu acho que ele tem uma história absolutamente confiável de compromisso com todos esses propostos e projetos que ele está colocando nessa campanha atual pra ser o prefeito do Rio de Janeiro. Quando se fala governar junto com o Freixo não significa uma retórica, não significa apenas que eu vou acompanhar. Significa que a gente vai transformar junto. A hora é essa. Estamos na reta final. Temos uma chance concreta de vencermos a eleição e mudarmos completamente a história dessa cidade. É você que vai escolher o próximo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Não é hora de se anular. É hora de ter compromisso e atitude. Temos um grande encontro marcado na próxima quarta-feira, dia 26, na Lapa, às 18 horas. É o comício da virada. A hora de fazer o Rio de Janeiro ser a cidade que a gente quer. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, Marcelo Freixo, ele sim me representa. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, é uma cidade muito menos violenta. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, pra tolerância é o amor que alimenta. Diga sim, 50, diga sim, 50. De virada é mais gostosa, é no final que a coisa esquenta. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, 50, diga sim, 50. É a virada! Marcelo Freixo, 50. É o Freixo! É o Freixo! É o Freixo!